O ministro da Fazenda Guido Mântega avaliou hoje que as medidas anunciadas pelo governo para incentivar a produção de carros no país são positivas e fizeram com que as montadoras instaladas no Brasil antecipassem os investimentos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima que as montadoras devem investir 21 bilhões de dólares no país até 2014. O aumento do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, em 30 pontos percentuais para carros importados de fora do Mercosul e do México e para os produzidos no Brasil que não tenham 65% do conteúdo nacional, passa a valer a partir de dezembro deste ano. Os objetivos que nós tínhamos com essa medida era justamente garantir que, no momento de crise internacional, uma grande disputa de mercado, que o mercado brasileiro fosse desfrutado por aqueles que fazem investimento no Brasil, que geram emprego no Brasil, que geram valor agregado, que pagam imposto no Brasil.